Peros profissionais, a gente sabe que quando rola BBB, quem conhece os participantes tenta ir também surfar na onda, não é verdade? Sim, total. Bem, diante disso, teve uma mulher que acusou a participante do BBB, a Lady, de ser caloteira. Não sabia dessa história? Gente, agora eu quero fazer uma pergunta. Faz a pergunta, mãe. Se vocês fossem para o BBB, existiria a chance de um vídeo desse sair de vocês, que vocês são caloteiros? Não, caloteiro não, mas o que eu tô devendo, tô. Não, pois é, caloteiro é. Não, caloteiro é quando tu der, tá ostentando, tá aparecendo. Mas tu diz, fulano, eu vou te pagar, deixa eu só receber que eu vou te pagar. Eu sou dessas, eu não sei. Mas agora tu tipo assim, e cadê meu dinheiro, tu se fazer de doido, depois eu te dou qualquer dia. E ficar desrobando, desrobando, não, não, entendeu? Entendi. Caloteiro não, caloteiro não. Mas todo mundo deve, gente. Todo mundo deve, quem é que não deve, gente? Assim, você vai deixando ali os boletos, vai pegando umas lingerie com uma amiga que vende ali a vizinha. Agora você pode ser uma mulher, se você for ser uma mulher, fazer a campanha para essa moça ficar no BBB. Porque quanto mais tempo ela ficar, mais tempo ela ganha, para ela partir para cá. Porque se ela for arrumando essa mulher eliminada, ela vai ficar ativando uma rainha, meu irmão. Pois então, foi. E a gente tá falando desse vídeo mesmo, no qual uma mulher começou a acusar a Leide de ser caloteira. Bora acompanhar? Ah não, gente, desculpa. Mete mal marrom de pá. Olha na casa do Big Brother, é brava. A defensora. Meu pai dizia que é advogada de pobre e estrujona. Mas boatos dão conta que tu tá devendo até os puílios de São Gonçalo, Leide. Dá uma de bambambã, tem a marrona de brava. Leide de carteira foi a melhor. Ai, gente, desculpa. Poxa, Leide, bora ver legal, hein? Tem que continuar aí na casa, fazer umas publi, para poder ver se tu consegue pagar o que tu tá devendo lá na praça. Lá em São Gonçalo. Afrontosa e calanteira. Ah não, gente, desculpa. Ai, minha gente, e aí? Eu achei biscoito. Eu achei, então. Não, eu acho assim, se essa moça, se ela tiver papéis assinados pela Leide... Provas. Se ela tiver provas que comprovem que a Leide tá devendo, tá no direito dela de cobrar. Se ela não tiver, a Leide tem pura obrigação de tacar um processo e aí fazer um vídeo sorrindo. Ha, 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 ha. E aí, mulher? Sou a caloteira, pois agora quem vai pagar é tu. Porque assim, ela foi expor a moça, sabe? Talvez assim, será que ela tá devendo também há muito tempo? É. Dois anos, um ano. Só que assim, ela tá dentro do Big Brother, ela não tem como falar. Por que ela também não foi falar com a família da Leide? Sim, por que não? Deixa eu falar, porque ela sai. Então vai falar quando sair, aí vai gravar o vídeo. Eu tô achando que quem quer as publi, essa moça minha, que tá querendo as publi, viu? Ela que quer as publi. Eu tive essa impressão, né, mãe? Tu teve também? É, e um vídeo assim, sem prova nenhuma, só falando, rindo. Riu mais do que falou, só pra querer um hype ali, querer um biscoito. E é como o Ítalo falou, se tá devendo, espera ela sair, vai cobrar. Pra que expor, assim, a pessoa, apesar que a Leide é chata, mas também não precisa expor dessa forma, né? A Leide, com todo respeito, chata mesmo. Todo respeito é chata mesmo. É isso, viu, gente? Claro que aqui no programa da tarde é você que manda. E a gente gosta da sua interação, sabia disso? Então se vê a gente por aí, meu amigo, tira a foto ou vai no Instagram, manda mensagem pra gente, manda beijinho. E a gente fala aqui sobre você, te manda um beijão, porque a gente ama receber.